Ela me provocou Fiquei mudo e a saudade ocupou o seu lugar Ainda posso ouvir o que o vento pode soprar Não se desespere, por favor espere Ela deve voltar, estou aguardando Por ela esperando, sem poder falar Que pena que eu só posso cantar Tento ouvir pelo menos um sinal Que não irá demorar Quem está cuidando da bagagem Pra encontrar a viagem E sobra tempo pra nos amar Que pena que eu só posso cantar Tento ouvir pelo menos um sinal Que não irá demorar Quem está cuidando da bagagem Pra encontrar a viagem E sobra tempo pra nos amar Eu espero que você tenha Elevei o meu ego ao máximo Me orgulhei do seu abraço No momento em que te pertenci Feliz eu fiquei, saí por aí Chutando os espaços Apertando meu corpo em meus braços Feliz por estar em mim Com o povo de você Me guardei todos os dias Não me enganei, eu sabia Que tudo ia acontecer É uma questão de esperar Amor não é paquera Eu esperei por você Me sinto realizado O resto é passado Feliz por ter te encontrado Em momento certo Quando quiser me encontrar Eu vou te esperar De braços abertos Me guardei todos os dias Com alegria E lembranças de você Te esperei E você sabe por quê Não é de se expressar Um amor que faz chorar De prazer Não é de se expressar Não valeu a pena Brigar por você Não valeu a pena Corre atrás pra dizer Que o meu amor era só seu Você já tinha um juízo formado De opinião Deixou sangrando O meu coração E foi embora Não se importando Com meu sofrimento Não me deu atenção Fiquei ali exaurido Caído no chão Sem valor abandonado Levou tudo o que pôde Estreio de mim Decretou nosso fim E fui embora E fui embora Agora volta sim Querendo ficar Sem argumentar O que fez você sair Da sua volta o pior Ao sair não teve dó Nem quis me ouvir Eu sei que o maior castigo Para o derrotado É ser abraçado Pelo humilhado Por tudo ao sair Você sendo eu O que faria Fechava a cara Fechava a porta O que diria Pois me faltam palavras Pra explicar Sua povadia Música Você sendo eu O que faria Fechava a cara Fechava a porta O que diria Pois me faltam palavras Pra explicar Sua povadia Sua povadia Nada dói mais em mim Quando você fala assim Que comigo não é feliz Eu não sou o homem Que você quis Que foi um erro Nos querer Nada dói mais Quando você fala Que não me ama mais Que não é feliz comigo Eu não mereço esse castigo Você sabe mesmo Me fazer sofrer Diz que não está falando sério Que o meu amor E o meu castelo É de concreto E não só de areia Que a tempestade Que nos rodeia É apenas Mais uma onda Que não vai Nos desabrigar Diz que é brincadeira Pra mim você é A fada madrinha Fico forte com você Diz que ainda me ama Que brigando Que brigando me engana Eu vou tentar entender Diz 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 pra mim por favor Que a tempestade já passou Que foi tudo O que nos assustou É melhor dizer agora Do que falar Fora de hora Diz aonde anda O nosso amor O nosso amor Quando você bate em minha porta Ouve logo a resposta Pode entrar Você entra e abusa Come-se na bolsa Nem pergunta se pode ficar Às vezes desaparece Acho até que me esquece Onde foi o que fez Quando estou Desapercebido Muitas vezes já traído Você volta Outra vez Às vezes Às vezes O amor É mesmo uma balança O fiel é pra quem dança Muito mais O outro vai perder Hoje me sinto dominado Nesta luta derrotado Pois foi eu quem mais perdi Por meus muitos Somos assim Somos assim Perdoe fogo e água O melhor é quem acaba Por perder O nosso amor É mesmo uma balança O fiel é pra quem dança Muito mais Muito mais Tudo vai perder É mesmo que eu tenho que fazer Tchau, 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 tchau O seu jeito de morrer Mulher vulgar é o que me arrebenta O meu coração já não aguenta Suas insinuações Fala tanto que dói aos ouvidos Não dá mais pra ser marido De uma mulher tão descrente Você esquece que seu marido Também é gente Faço tudo sem reclamar Até na hora do prazer Faço tudo por você Me sinto sozinho Com você assim não dá Pra você eu sou um ser sem vida A minha presença não significa Não sou seu marido Não sou seu amante Não sou nada pra você Sou apenas uma sombra Que não serve pra você Faço tudo por você Me sinto sozinho Com você assim não dá Pra você eu sou um ser sem vida A minha presença não significa Não sou seu marido Não sou seu amante Não sou nada pra você Sou apenas uma sombra Que não serve pra você Vou levar a primavera até você O meu amor E carinho entre nós E carinho entre nós Uma folha que cai É igual a você É igual a você É igual a você Desnutrida sozinha Desnutrida sozinha Desnutrida sozinha Sem amor vai morrer Vou levar a primavera Vou levar a primavera até você O meu amor E mais carinho você vai ter A saudade vai bater em outro lugar Iremos todo o tempo nos amar Vou levar a primavera até você O meu amor O meu amor e mais carinho você vai ter A saudade vai bater em outro lugar Iremos todo o tempo nos amar O brilho do sol É igual seu sorriso Clareando as ideias Acalmando minha dor O meu amor e mais carinho você vai ter O meu amor e mais carinho você vai ter O meu amor e mais carinho você vai ter O meu amor e mais carinho você vai ter A saudade vai bater em outro lugar Iremos todo o tempo nos amar Vou levar a primavera até você O meu amor e mais carinho você vai ter A saudade vai bater em outro lugar Iremos todo o tempo nos amar Iremos todo o tempo nos amar Foi muito emocionante ver seu corpo todo novo Muitos eram poucas as palavras pra dizer O que senti quando tudo isso eu vi Os seus olhos brilhando, o coração no seu peito pulsando Os seus lábios tremulos me dizendo que tudo era por mim Não sei explicar o que senti Muitas eram poucas as palavras pra dizer Tudo, tudo fugiu de mim E eu só consegui olhar você Não sei explicar o que senti Muitas eram poucas as palavras pra dizer Tudo, tudo fugiu de mim E eu só consegui olhar você Foi muito emocionante ver seu corpo todo novo O que senti não dá pra explicar Você aconchegante e convidado para amar O Jean fugiu de mim Não tive pernas para caminhar O Jean fugiu de mim Não tive pernas para caminhar Foi muito emocionante ver seu corpo todo novo Muitos eram poucas as palavras pra dizer O que senti quando tudo isso eu vi Os seus olhos brilhando, o coração no seu peito pulsando Os seus lábios tremulos me dizendo Que tudo era por mim Não sei explicar o que senti Muitas eram poucas as palavras pra dizer Tudo, tudo, tudo fugiu de mim E eu só consegui olhar você Não sei explicar o que senti Muitas eram poucas as palavras pra dizer Tudo, tudo fugiu de mim E eu só consegui olhar você Foi muito emocionante ver seu corpo todo novo O que senti não dá pra explicar Você aconchegante e convidado para amar O Jean fugiu de mim Não tive pernas para caminhar O Jean fugiu de mim Não tive pernas para caminhar V producing independente e conquistar No meu peito se misturam sentimentos que não duram Não dá pra entender a mutação Horas penso que é da alma, horas penso que é do coração Estas mudanças, todos os dias, a qualquer hora Cada dia é uma história Acontece de qualquer jeito, é um calafrio, uma dor no peito É uma estranha sensação, tudo que faço e o que sinto Não tem explicação neste furacão Me sinto um navio, sem rumo, sem porto Chego até sentir desgosto, sinto uns zumbidos nos ouvidos Tenho tantas dores sentido, busco uma explicação Sinto uma grande dor, será que é amor? Ou até mesmo uma paixão Paixão desconhecida, pra mudar a minha vida Não precisa me adoentar, dar nocaute e me derrubar Solução Basta indicar a direção Solução Que em meu peito soluça Não se acaba com esta angústia Com um simples aperto de mão Solução Que em meu peito soluça Que em meu peito soluça Não se acaba com esta angústia Com um simples aperto de mão ... Música 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 Esta canção que fala comigo Dentro do meu coração Me invade, não sei como consigo Aguentar tanta saudade, aguentar tanta paixão Esta canção que fala comigo Dentro do meu coração Me invade, não sei como consigo Aguentar tanta saudade, aguentar tanta paixão É tão grande o meu querer A vontade de te ter aumenta com este cantar Neste meu louco intento As notas voam ao vento Querendo te encontrar Vem ver Eu não sei como te encontrar Vem me ver Estou tão dependente Estou amando, estou carente Só você pode me encontrar Vem me ver Sem briga, sem censura Estou à beira da loucura Louco pra te perdoar É tão grande o meu querer A vontade de te ter aumenta com este cantar Neste meu louco intento As notas voam ao vento As notas voam ao vento Querendo te encontrar Vem me ver Eu não sei como te encontrar Vem me ver Estou tão dependente Estou amando, estou carente Só você pode me encontrar Vem me ver Sem briga, sem censura Estou à beira da loucura Louco pra te perdoar Vem me ver Vem me ver Vem me ver Encontrei com você no mesmo lugar de antes Só que você nem pra mim olhou Será que esqueceu o que fomos ontem? Não é possível Pouco tempo se passou O que fez você mudar? Foi por você ou foi por mim? Você esqueceu tudo depressa Não dá pra esquecer assim Todas aquelas promessas Isso não vai ficar assim Vai entender Muito depois que ontem Fomos amantes Hoje inimigos E nós dois Não posso acreditar Que você mudou assim Nem pra mim quer mais olhar O que foi bom ontem Hoje é ruim pra mim Como é possível Acontecer Eu cheguei a acreditar Que todo tempo Fosse me amar E eu Pra sempre amar você Que todo tempo Eu cheguei a acreditar Que todo tempo Eu cheguei a acreditar Que todo tempo Você falou pra mim uma frase esquisita Você falou que só quer ser minha amiga Matou o ideal e os meus sonhos naquela noite Ponto final em minha vida Você tinha tudo pra me fazer feliz Uma frase só, eu te amo e você não quis Você tinha tudo pra me fazer feliz Uma frase só, eu te amo e você não quis Os meus sonhos eram tão lindos Iguais a imagem sua Cheios de carinhos E muito amor pra te dar Você cortou as palavras Muito antes Que eu pudesse falar de tantas coisas Você tinha tudo pra me fazer feliz Uma frase só, eu te amo e você não quis Você tinha tudo pra me fazer feliz Uma frase só, eu te amo e você não quis Você tinha tudo pra me fazer feliz Uma frase só, eu te amo e você não quis Uma frase só, eu te amo e você não quis Você tinha tudo pra me fazer feliz Uma frase só, eu te amo e você não quis Você é tão tímida Tem medo da vida E toda sua juventude Como é que vai ser? Tantas coisas acontecem E você nem esquece Pois nunca lembrou Que você é mulher De corpo bonito E de tudo que é capaz de fazer Por que você não quis Por que você se retrai Nem sequer procura um amigo Fica comigo Que você vai aprender Que o tempo é tão pouco Somos chamados de loucos Esse um pouco É melhor viver Você vai descobrir Você vai descobrir Vai até aceitar E quando quiser Se divertir É só me chamar Me chamar pelo nome E o meu cognome Você não vai lembrar Vem viver Vem ver a vida lá fora Se decida agora Se decida agora Você acabou De nascer Vai Eu não vou compartilhar E não me chamar Lucas Eu não falo 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 Quando é que vai de novo Me deixa ver O seu corpo O seu veneno Pois estou querendo Me pertencer Vem me matar de amor O seu veneno O seu sabor Pois estou querendo Querendo morrer Morrer de amor Daquela vez Que me mostrou O seu corpo O seu amor O seu veneno Passo as noites Quase morrendo Morrendo de amor Quando é que vai de novo Me deixa ver O seu amor O seu veneno Que estou querendo Que estou querendo Outra vez morrer Pra nascer de novo Em teus braços E pra este mundo ingrato De ser a vez Viver um mundo novo E sorriso e gozo É que vou querer Viver um mundo novo E sorriso e gozo É que vou querer Música 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 Amém. Muitas vezes já tentei e esqueci Só que ainda não consegui Vou tentando até quando Talvez quando eu Deixar de existir e existir Este amor foi muito forte Me abalou Mexeu comigo Meu coração quase parou Quando você se despediu Pensei que fosse Um pesadelo Foram tão fortes Os meus sentimentos Você foi o meu Amor primeiro Se desfez assim Com o vento Sem saber pra onde foi Procuro em meus pensamentos Quem foi o errado De nós dois Muitas vezes já tentei e esqueci Foram tão fortes Os meus sentimentos Calpuro em meus pensamentos Quem foi o errado De nós dois Muitas vezes já tentei e esqueci Foram tão fortes Os meus sentimentos Calpuro em meus pensamentos Quem foi o meu Amor Calcão desta casa Perdido entre paredes Do nosso quarto Olhando as coisas Que você deixou Me pego olhando O seu retrato Como conviver Com a solidão Deixada por você Se sozinho não sou nada Se sozinho não sou nada Já amanheceu A tarde vem Pra mim já é madrugada Recordações vem a todo instante Nos momentos que vivemos Vou me esquecer Vou me esquecer Eu não consigo Sinto tanta falta De você Sinto tanta falta De você Queria tanto Queria tanto Te amar Ficar junto Te dizer Ficar junto Te dizer Que o gostoso É amar você Queria tanto Queria tanto Te amar Queria tanto Ficar junto Te dizer Que o gostoso É amar você Queria tanto Te amar Que o gostoso Que o gostoso É amar você É amar você Que o gostoso É amar você Que o gosto Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal